Durante o Império, tivemos inflação média de 1,58% durante seus 67 anos. Já a República a elevou para 10% em seus primeiros 45 dias e 41% em um ano. Desde o fim da monarquia, a inflação acumulou 64,9% em 4 trilhões de porcento. E você, o que pensa sobre isso?